Fala galera, belezinha? Você quer uma dica de um passeio bom e barato em Nova York? Chega mais! A Street Bike é um dos maiores programas de bicicleta aqui dos Estados Unidos. Ela conta com 10 mil bicicletas espalhadas em 600 estações entre Manhattan, Brooklyn, Queens e New Jersey. E assim ela muda completamente a forma de locomover dos New Yorkers e também dos turistas aqui em Nova York. Viva! Existem três diferentes formas de você alugar a sua bicicleta. O primeiro é um passo diário, que você paga 12 dólares e aí você tem direito a utilizar a bicicleta durante todo o dia. Mas atenção! Calma que você só pode utilizar a cada 30 minutos. Não é isso exatamente, tem de nada! É o seguinte, gente. Olha, a cada 30 minutos você precisa estacionar a sua bicicleta em uma estação do City Bike. Senão você leva multa, viu? De 4 dólares a cada 15 minutos. Então, o segredo é o seguinte. Olhou ali no aplicativo, saiba onde existe cada estação do City Bike e estacionou a sua bicicleta. Deixa ali passar uns 3, 4, 5 minutinhos. Você já pode alugar a sua bicicleta de novo, porque é ilimitado durante 24 horas. Outro passo que eu passo mais legal é o passo de 3 dias. Então você paga 24 dólares, que sai mais barato, por 3 dias. E aí você tem a sua bicicleta aí por 72 horas. Funciona da mesma maneira, tá? Passou dos 30 minutos, você paga uma multa de 4 dólares a cada 15 minutos. E tem também o passo anual, né? Pra quem mora aqui, você paga um preço diferenciado pra utilizar a sua bicicleta durante todo o ano. E aí muda o tempo de duração, enfim. Mas pros turistas, pra nós brasileiros, o que importa mesmo seria o passo de um dia ou de 3, ok? Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Então vambora ver como funciona esse negócio de alugar a bicicleta aqui em Nova York? Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Bom, gente, é o seguinte. Acabei de ver que aqui, na 73, com a 5ª avenida, não tem bicicleta nenhuma. Fomos ali, temos de cara na porta. Se ferrou, barulho. Eu vi no aplicativo que aqui na 78, com a 5ª, ou seja, mais 5 quadras aqui pra cima, tá verdinho, né, ali no aplicativo. Então significa que lá tem bicicleta. Então é pra lá que nós vamos agora. Bom, galera, chegamos aqui. Tem várias bicicletas aqui atrás. Você tem que sempre ver se tem um botãozinho verde ou vermelho, porque às vezes pode ter bicicleta e a bicicleta pode estar escangalhada, tá? Bom, galera, vamos lá, né? Então vamos ver se a gente consegue alugar aqui a bike. Primeiro, colocar o cartão aqui de crédito. Você coloca e retira o cartão. Agora é só escolher, né? Qual o tipo de passo que você quer? O passo de 24 horas ou o passo de 3 dias? O passo de 3 dias. How many bikes, né? Quantas bicicletas a gente quer? Quero uma bicicleta somente. Maior de 18 anos? Sim, maior de 18 anos. Adicionar a bike key for next, 5 dólares? Quero. Eu adicionei que, na verdade, aqui é uma chave pra bicicleta. Então vai dar aqui, olha, com a taxa, 31 dólares e 57. Interior front number, 0055, 21, 9. Aqui tá dizendo, por exemplo, as nossas regras, tá? Pra poder andar de bicicleta. Ficar de olho no tráfico, né? Ficar aí fora das calçadas. Agora é só esperar a chave. Opa! Aqui, ó. Caiu a chavezinha aqui, tá vendo? Então agora é só pegar a chavezinha. Aham! Bom, tá aqui, ó. Vamos aqui, ó. Imprimir. Aqui é a minha compra. A gente tá dizendo que já tá funcionando. Só ele na bicicleta pra fazer funcionar. Yeah! Gente, o que aconteceu? A bicicleta que eu acabei de pegar, eu tava ali todo feliz. Ah, bicicleta, vamos passear. Não, não tava boa. A marcha tava passando sozinha. Então eu resolvi cruzar aqui o Central Park e parei em outra estação de bicicleta. Aliás, você não precisa se preocupar porque existem estações da City Bike por toda Nova York. Você não vai precisar ficar olhando ali pro aplicativo o tempo inteiro. Andando ali umas duas, três quadras, você vai encontrar uma estação. Mas depois que você estaciona a sua bike, que você precisa esperar, tá? Aguardar pelo menos cinco minutos pra que a outra bicicleta possa ser liberada pra você. Assim, mais pessoas podem usufruir desse super passeio de bike por Nova York, né? Bom, galera, parei em frente aqui ao Intrépido Museum, onde a gente tá com uma exposição de drones. Eu tenho até vontade de conferir essa exposição lá, drones. É o Céu, o Limite, o Intrépido Museum, que aborda temas sobre o mar, sobre o céu e sobre o espaço. Tá aqui, ó. Parece bem legal essa exposição. Tenho vontade de ir na exposição, mas não vai dar. Preciso buscar um lugar pra estacionar na bicicleta. Tô pagando multa, tô pagando multa. Olha lá, meu, eles tão fazendo o que eles chamam de multa de mim. Que legal que o museu acontece dentro desse navio gigante de guerra, gente. Gente, impressionante. Ah, é um navio desses que estacionam um avião, gente. No meio do mar, que loucura. Como se chama isso? Tá vendo? Esse é o problema de você fumar sozinho. Foge as palavras. Todo mundo esquece de alguma coisa. Eu também. Certo. Até eu. Olha, logo aqui nós temos o Circle Line, que é bem do lado, tá? O Circle Line é exatamente um lugar onde você pega a balsa pra poder visitar a Estátua da Liberdade. Bom, chegou a hora da gente estacionar aqui a Magrela. Já chegamos aqui no Sorro. E vou passear por aqui. É isso aí, galera. Depois que eu conheci as bicicletas do City Bike, esse virou o meu meio de transporte preferido em Nova York. Bom, pra curtir mais vídeos sobre os Estados Unidos, é só você clicar aqui, ó. E passando o mouse aqui, em cima da minha fotinho, vai aparecer aquele botão vermelho. Aí você vai lá e se inscreve no canal. Aí você vai lá e deixa o seu like e o seu comentário também, ok? Beijo grande pra vocês. Até a próxima e tchau.